Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina, estamos aqui para mais atividades para a turminha do Pré 1 e do Pré 2, tá bom? Nós vamos começar aqui com a atividade, novamente, sobre o alfabeto, né? Vocês já estão ficando craques no alfabeto. Aqui temos um papel pardo, mas pode ser feito com papelão, cartolino, que tiver em casa. Vocês vão fazer um quadriculado aqui no papel, para que a criança consiga encaixar as letrinhas. Vocês podem fazer também em papel, ou se vocês têm alfabeto móvel em casa, a gente pode utilizar também. O que vamos fazer? Vocês vão colocar as letrinhas do alfabeto junto com a criança na sequência. E depois, a cada três ou a cada duas, vocês vão tirar e depois mostrar para a criança sem essas letrinhas, para ver se elas conseguem colocar a letrinha na ordem correta. Então, vamos ter lá A, B, C. Pula D, E e vê se a criança consegue identificar qual é a letrinha na sequência. Isso vocês vão fazer no restante do alfabeto também. Outra dica, vocês podem tirar as letras do nome. E aí a gente já trabalha duas atividades em uma só. Vocês tiram a letrinha do nome da criança, ou pode fazer com o nome de algum familiar que estiver por perto, para ver se a criança já identifica. Se ela já identifica o nome dela, se ela identifica o nome de outra pessoa. Tá bom? Agora, para atividade de matemática, bem simples também. Esse daqui é aquela caixa de papel alumínio que a gente usa na cozinha. Foi encapada e aqui a gente está utilizando palitinho de sorvete com números. E aí a gente também vai trabalhar a sequência aqui. A criança vai encaixando cada palitinho no seu lugar, obedecendo a sequência. Então aqui nós utilizamos palitinhos de tamanhos diferentes, tá? Um vai ficando maior do que o outro. E aqui nós vamos trabalhar a sequência numérica crescente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui, né? Nós sempre mostramos aqui letras, móveis, também tem números móveis. Isso é muito importante que vocês deixem para as crianças explorarem, ter o contato com as letras e também com os números, tá bom? Então foi isso, pessoal. Essas são as atividades e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.